Não, não, não chora. A senhora já tinha essa boca torta normal, chorando. Meu, o que foi que aconteceu, dona? Toda de preto. Eu estava num velório, meu amigo. Pô, meus pés, mas quem foi que morreu? Era meio ex-namorado. Aí aconteceu o seguinte, eu vou te contar. Mas seu ex-namorado de agora? Não, de outras épocas, ó. Ah, da época da Bíblia. Exatamente. Sim. Deixa eu te contar. Como ele era meu ex-namorado, pediram pra eu fazer o discurso na hora do velório. Mas você não sabe, examina isso a metade, viu? Quando eu peguei... Como é que foi o discurso? Eu peguei aquele microfone. Ah, meu pai. Começou a me subir um fogo, meu amigo. E começou a me dar um calor. E eu comecei a tirar a minha roupa. No velório, dona? Quando eu percebi, eu estava nua. Nua? Completamente nua. Meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? E aconteceu que o velório virou uma festa. Todo mundo ficou feliz, dançando. Não te conto a missa a metade, meu amigo. E mais? O morto levantou. Não. Sim. E aí? Ele levantou de uma maneira que eu relembrei os bons tempos de namoro. Ah, então você ficou feliz, ficou por lá. Eu fiquei, mas o povo ficou apavorado. O povo saiu correndo. Mas engraçado eles assustar com o defunto levantando, sendo que vira a senhora pelada primeiro, né? Mas é isso mesmo. Eu não entendi, meu amigo. Mas você sabe que eu tive uma ideia no caminho. O que tu acha de tu subires no meu apartamento e apagar umas velinhas que eu acendi para o morto? Ah, apagar a sua velinha. Eu adoraria apagar a sua velinha. Eu sempre penso assim. Deus, um dia me permita apagar a velinha dele, mas pra mim, hoje é não. Tá? Aqui, ó. Chega o elevador. Ó o elevador, como é que ele abre? Vai. Viu? Olha, meu amigo, essa última época em que apagar a velinha em um copo d'água não se negava ninguém. Coisa triste, ó. Oi, primo, eu sou o Tonico. Eu sei, feliz. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Tonico. Tonico. Tem uma surpresa boa pra você. Chegou a surpresa. Exato. O guarda de trânsito aqui na rua, ele teve que tirar os sisos e precisava de alguém pra ficar no lugar dele. Aí eu tive uma ideia, falei, quem é que tá precisando de emprego? Quem é? Quem é que tem boleto pra pagar? Quem é? É o Tonico. Quem é Tonico? Você, eu entendo. Eu. Então vamos treinar um pouco? Treinar. Tem aqui, ó, um apito pra você. Treinar. Vai ser bem rápido. Toma aqui o apito. Posição de guarda, muito bem. Tá aquela bagulsa o trem. Vindo carro de lá. Carro de frente. Tem muito carro. O que você faz? Muito carro. O que é isso? Eu. Uso o apito, cara. Apito. Tá. Mas aquela menina não vai dar pra rezar com o apito. É pra parar. Qual carro você vai parar? Os de frente ou os que estão vindo de lá? Eu tô indeciso. Por quê? Porque eu sou libriano. Não, infeliz. Você para os carros da frente, Felipe. Breito. Tá, breito. Vamos lá. Pra que essa postura de tartaruga ninja, cara? Pra parar. Vem cá, Toninho. Vem cá. Você é tão esperto, né? É, tudo é. Acho você tão inteligente, né? Assim, eu acho que você poderia ser policial federal. Federal. Polícia militar. Tá. Ser do exército. Agora guarda de trânsito. Não vai rolar. Não, não, não. Não precisa chorar. Não, não, não. Engole esse choro. Engole esse choro. Engole o choro. Sorrisinho. Isso. Fica ligado. Fica atento. Porque se pintar outra oportunidade pra outra coisa, eu te chamo. Tá bom. Afinal de contas, família é... Tudo! Isso. Vai com Deus. Não, não, não. Pra cá, não. Balaça. Bora, balaça. Tá bom. Vai com Deus. Sai imitando o bailarismo do Faustão. Ai, 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 ai Obrigada.